E aí, manos, aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Rocket League no modo Humble, que vocês gostam tanto, e é um dos últimos aqui nos Estados Unidos, pois é, já estou indo de volta para o Brasil, para o Brasil, Brasil Slava, e então a gente tá aqui curtindo um pouquinho desses gringos batatão, que a chance agora já é das poucas, ó, vamos levar os... Não! Ainda bem que eu levei o cara para dentro do gol aqui, filho. Tornado, ó, tornado, aí me saiu na galera que deu cocô. Pera, deixa eu pegar uns turbetes, foda-se a bola, foda-se a bola, onde eu ia ficar indo na bola? Calma, é agora. Eita, que picuda na cara, foda-se. Nossa, que golaço! Nossa, que golaço, caraca! Muito golaço! Olha, eu tava com o turbão, velho, chegou, olha, aí você deu um pluf! Foi calculado, tá? Só para você que tá... Ah, bati, foi cagado, foi extremamente calculado, foi uma cagada calculada, enfim, bora, 1 a 0, abriu um placar e começamos bem aqui no Rocket League. Ah! Tô sério, amigo? Caraca, aceleradão, cachorro. E aquela com gelades? Perigoso, ok, voltamos. Ajeita, amigo, ajeita, amigo. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, brilha para a Toffi! Hum, garoto! Foi por pouco! Era que eu perdi o controle, a bola foi ali de novo, foi cagada, bateu na parede e veio pela lateral do campo. Ficou novamente, agora é a hora, vou brilhar para a Toffi! Bati só de rabeta, sabe a rabeta? Se batia a rabeta, mas não foi o suficiente, não. Vamos abastecer daqui o nosso turbo. Play! Por essa, eles não esperavam, amigos. Opa, pera, que essa vai quicar, essa vai quicar, essa vai quicar, vai vir para a gente assim direitinho, não deu, não deu, não deu, não deu, alguém colocou, alguém colocou para dentro! Pera, vamos lá, finaliza, finaliza. Pera, ajeitei, posicionei, calmou, é agora. Nossa, pera, vamos fazer assim. Boa, garoto, um belo soco. Jogou a bola para longe, eu gastei o meu ímã, 10 segundos para recarregar. Não, 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 eu ajeitei para os caras. Tá, mas consegui manter mais distante, ok, distraímos um pouco, olha só, olha o gol, olha o golaço e vai ser meu. Ah não, foi do Sinister Minds. Ah tá, eu preciso que aquele cara nem é inimigo, porque eu sou verde, aí a cor azul me confunde, né. Eu randomizei a aparência, tá, só para constar. Golaço, golaço, amigos. Então, 2 a 0 nos gringos, né, com os gringos. Mas dos gringos, enfim, vocês entenderam. Bora. Essa aqui eu vou jogar um pouquinho. Eita, o cara recuou. Eu e o cara recuou. Nossa, golaço. Hum, garoto, essa foi para um pouco. Para de me bater. Esse cara vem toda hora em mim, mano. Aqui, ó. Ó, calma, garoto. Aqui assim, ó. Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Consegui? Putz, não puxei para lá. Calma, posicionei de novo, ok. Tem alguém com espinho segurando essa bola aqui. A gente vai chegar aqui, ó. Play. Posicionei, não, tornado não. Eita, porra. Sai daqui, rapaz. Ai, eu errei, caraca. Ô, louco. Que tapa, hein, amigo. Posicionei aqui de novo. Hum, o imã me quebrou. O imã me quebrou muito as pernas. Tá, eu estou com luva de boxe aqui. Ah, de novo não. Arruma, Patof. Acho que essa vai para o gol, hein. Se for para o gol, a gente finaliza. Bom. Ah, que fácil, maluco. Alguém levantou a bola ali da hora. Beleza, reposicionamos aqui. Recuperei os tur... BATS. Boa, garoto. Joga para aqui, joga para aqui. Vamos lá, Patof. Dá uma bicuda nesse maluco aqui para ele ficar todo perdido. O outro ali foi levado. Ai, meu Deus. Tá meio maluco isso aqui, né. Não. Nossa, amigo. Pede o controle aí, babaca. Ah. Por essa eu não esperava de novo. É da hora que as paradas acontecem aqui. A gente surpreende muito, né, mano. É agora. Será que vai essa aqui, ó. 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 Eu errei. Eu errei. Se eu tivesse feito a ruína que fez eu ali, eu não errava, velho. Ai, caceta. Não. Não. Eu tenho que trabalhar esse cara. Meu Deus do céu. Não. Filha da puta. Ele soltou a bola na minha cara, mano. Pô. Depois a gente perdeu um gol. Excelente. Eu faço um gol contra desse. Olha. Que bicho cagado. Ele jogou a bola na minha cara. Eu não tinha o que fazer. Eu tava indo ali no grau pra tentar parar o maluco. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Que azar. Tudo bem. Tá bom. Tá bom também, querido. Esse negócio que eu não aprendi assim. Deveras. Deveras divertida. Deixa eu só me posicionar aqui. Vou descer a bola. Ah, eu queria isso curva, amigo. Ih. Tomou uma no cu. Sério? Que os caras empataram? Tava fácil para cacete essa partida. De repente. É uma coisa vira, né? Rock's League é isso, mano. Um belo gol, hein. Um belo golo. Puta. Aquele errinho ali. Eu tô querendo me matar por causa daquele errinho ali. Mas foi bonito, hein. Se rolasse aquele gol ia ser como. Me emocionante, irmão. Pior de mim. Caras são bem chatinhos, hein, doutor time. Sai daqui, bola. Cansei de você. Não. Abriram. Abriram. Abriram facilitaram pra mim. Não, eu errei. Eu errei. Não. Não. Brilha, garoto. Brilha, garoto. É pra aqui, ó. É pra aqui, caralho. É pra cá, caralho. Ah, não. Vem, irmã. Funciona, caceta. Ah, acabou, turma. Damn. Beleza, reposicionei. Não, a bola está voltando aqui, perigosamente. É peligroso. Beleza, jogamos pra lá. E agora? Ah, eu tava indo seco no espinho. Alguém me atrapalhou, velho. Merda, hein. Puta, tomamos. Tomamos, faltando 18 segundos. Não pode ser. Ah, mano. É muito sofrimento. 18 segundos. Aí está a 2x0. Deixa os caras fazer 3x2. É sacanebas, né? É sacanebas isso. Meu Deus do céu. Mentira, caralho. Olha aí. Não brilhei. Não brilhei, amigos. Não brilhei, amigos. Pensei que ia ser minha chance aí de brilhar. Bola na parede. Muito perigosa. Remate de um lado, remate do outro. A porrada é boa. Eu vou tentar só estourar ela pra longe. Vai bater no chão, não deixa bater. Não deixei quicar. Ai, meu Deus. Não, mula. Que ódio. É só, estamos acabando aí com as nossas férias. Estou quase de volta. Queria agradecer a todos vocês que apoiaram todos os vídeos de Rocket League. O canal está voltando ao normal. Estou voltando pro meu setup. Eu vejo a hora de isso acontecer. Mas queria realmente agradecer a todos vocês. Foi muito divertido essa viagem. Foi muito importante porque eu vou trazer um conteúdo muito bom pra vocês. Então é isso, manos. Beijos aos nossos. Bom dia. Até a próxima. E valeu.